Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Letão, falamos direto do Classique Cachorro, Museu do Automóvel em Camboriú, e vamos começar agora um tour por este fabuloso mundo da memória automotiva mundial, eu diria, não só brasileira, se bem que a temática que é bem americano, tem um Mini Cooper ali que eu já vi, tem uma Ferrari, mas a pegada aqui é carro do americano, chique show né, podia ser um pouco uma pegada meio carro japonês também né, vamos lá então, olha isso aí guerreiros, começando aqui com esse incrível 1896, quadro em ciclo de Ford, réplica, olha só, tem mais de 100 anos, bom, se bem que falou bem ali que é uma réplica né, mas esse carro aqui na época teria 100 anos, olha aí ó, esse é o Abraham Lincoln né, se eu não me engano é ele, não é isso, esse barbudinho aí, por isso que eu falei pra você que a pegada aqui é americana, tá vendo, pra gente americana aí, aqui uma moto, que ano que é essa moto, uma bicicleta, motocicleta, olha, bicicletas, motos com motor, aliás, bicicleta com motor, enfim, vamos pros carros, vamos começar aqui, olha isso aqui ó, Whippet azul 1926, motor em linha, câmbio 3 marchas, Willis Overland Motor Corporation, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, como é o brilho dessa pintura, é impressionante, fantástico, é uma coisa sensacional, coisa que a gente só vê em cinema mesmo guerreiros, Ford Roadster 1929, motor 201, potência 40 cavalos, 40 cavalos tem esse motor, esse Ford aqui, então se você tiver um carro desse e falar assim ó, vamos fazer uma expedição com Ford, não dá, 40 cavalos, não dá mais né, a não ser que você leve um mês pra viajar, mas tudo é estilo, tudo é estilo, olha isso aqui ó, Pacade Coversível 1941, o brilho dessa pintura é sensacional, a profundidade da pintura, você olha pra pintura, você percebe que tem profundidade, e olha o que é interessante aqui, temos uma linha do tempo aqui ó, 1884, 1899, 1902, com ó, Pacade, Piaggio, Willis Overland, Cadillac, Harley Davidson, Buick, Ford, Chevrolet, Harley Davidson, mais um evento da Harley Davidson, Lincoln, MG Cars, Whippet, Ford, Rodster, Packard, Ferrari, Hollis Horst, e assim uma linha do tempo, que vai se estendendo pelos anos, finalizando, em que ano que é o último ano aqui? 1982, tem uma Ferrari, lá no canto, na verdade é uma, é os carros que estão aqui, é os carros que estão aqui, pontinho que conversível, Chevrolet Bel Air, é os carros que estão aqui, guerreiros, é os carros que a gente viu e veremos, vamos ver ó, Ford conversível, 1937, tem que estar vendo o comecinho aqui, vamos lá ver, cadê ele? Pacade, também conhecido como 120, automóvel, bom, Ford, Rodster, modelo A, Harley, Ferrari, bom, guerreiros, eu não entendi bem não, o que que é esses números aí, que eu achei que esse carro ia estar ali, ou esqueteiro dele, vamos ver esse outro aqui, se a gente vai achar, Pacade, Lebarão 37, também não, o evento de 37 só tem um ano ali, ó, tem um Pacade ali ó, também conhecido como o automóvel produzido, tá ali, vamos ver aqui, Pacade, 1940, vamos ver se tem alguma coisa de 1940 aqui, Pacade conversível, o 1, o 1,20, o 1,20 veio em uma gama completa de estilos, carrocerias, enfim, vamos ver carro, né, vamos ver o seguinte, vamos ver carro, impressionante, né, guerreiros, e vocês estão conseguindo ver o tamanho, deixa eu ficar na frente aqui, olha o tamanho do carro, estamos vendo uma Hilux hoje, aqui ó, Pacade, Lebarão, estamos vendo uma Hilux, esse automóvel aqui, estamos vendo uma Hilux, estamos vendo uma Hilux, estamos vendo quatro, olha, olha o tamanho desse, impressionante, impressionante, como que os carros estão diminutos, ultimamente, olha, que imponência essa frente, olha que coisa fantástica, sensacional, não é mesmo? Sensacional, a SW4 aqui, que é isso, show de bola, né, Rolls Royce, Rolls Royce, Tom Cars, 2.6 cilindros, câmbio, peso, 3.500 quilos, 3.500 quilos, a Hilux pesa 1.600, muito maior que a Hilux, 2.600 não, 1.800 o Hilux hoje, então esse carro aqui, pesa quase com o dobro que um Hilux, esse aqui, 2.435, realmente, realmente, olha aí, guerreiros, e essa família bonita aqui, já estão na batatinha, vocês estão na batatinha aqui, já? E o café e batatinha, que beleza, tá na batatinha, hein, mig? Guerreiros, olha isso aqui, guerreiros, Corvette conversível, 1959, motor 2.35 CU1, no frame, potência, 345 HP, aqui já tinha potência, hein, aqui, ó, alta potência, peso relativamente baixo, um Coupé, não, um Coupé não, conversível, né, olha aí, e o brilho, gente, e o brilho desse carro, e o brilho, olha esse Ford aqui, esse Ford aqui, um dos que eu mais gostei, foi esse Fordão, Style, tem um ali que eu vou mostrar pra vocês, laranja com branco, sensacional, sensacional, e é impressionante, a qualidade, de acabamento, como que esses carros permaneceram assim, por tanto tempo, olha esse símbolo, original de fábrica, óbvio que vai estar meio trincado assim, né, espero que minha voz esteja saindo, eu vou falar bem perto do celular aqui, guerreiros, esse aqui a gente já viu bastante, réplica dele, né, só que eu acho que esse aqui deve ser original, Mercury, olha o Mercury, esse Mercury aqui, pelo que eu vejo, o dono da coleção gosta muito de conversível, viu, conversível, esse Mercury aqui, naquele filme, Stallone cobre, o Stallone tem um carro desse, só que cinza, cupê, né, aí sim eu acho top, esse aqui é o bichão da goiabeira também, eu vou ver se tem a potência dele aqui, potência não tem, sensacional, olha o laranja que eu falei pra vocês, mais o Mercury também, olha a cor desse laranja, perceba que tonalidade fantástica, e como essa tinta, ela tem profundidade, ela tem, você olha pra ela e você percebe, que ela, é, percebe, dá impressão que tá grossa a tinta, tu não entendeu? E não sei se vocês estão conseguindo captar, o volante também é laranja, ó, o volante também é laranja, e esse azul então, mais o Mercury, então estamos na fila do Mercury aqui, então tem um Ford ali, ó um verdão aqui, esse aqui é palmeirense, Jaguar, aqui é caro, meu amigo, Jaguar XK 120, aqui é caro, aí aqui mudou, aí aqui ó, carro inglês, aqui, o carro desse aqui tá na casa de milhão, os entusiastas de carro, os antigos mobilistas aí do canal aí, informem pra nós, quanto que seria um Jaguar desse hoje aí, nesse estado de conservação, eu diria impecável, imaculado, totalmente original, match numbers, mais um Ross, Ross, ó, Ross, sensacional, o inglês também, né, o Phantom, olha a cara do motorista, olha lá, que ardeio, que é o motorista aí, deve ser um famoso, né, o Phantom, né, o símbolo da Rolls Royce aí, Phantom, Spirit, né, o nome do símbolo da Rolls Royce, um Lincoln Continental aqui, mais um conversível, como eu falei pra vocês, eu tô vendo, tem bastante conversível aqui, aqui como lembrança, você pode tirar foto desse, pode filmar muito não, desses carros aqui, você faz vídeo e foto deles, certo? dá até pra ver pela mão ali, pela porta, tá cheio de, de, olha quem chegou aqui, o apresentador, você tá comendo batatinho ketchup? Não acredito, o Pedro não sabe o que é, mas a minha é ketchup, tá bom de barbequio então, tá gostoso? Sim. Tá gostando do passeio aí, nos carros antigos? Sim. Sua carro top? Fala aí, comenta alguma coisa. Carro top, peraí, vem aqui ver, tem o carro que é mini também, e agora eu vou querer deitar. Qual? É o carro mini, mas tá sem celular. Beleza. Mas nós vamos lá. Então tá, vai lá na batatinha, lá tem uma batatinha, lá, vai lá. Vai com Deus. Olha aí, Guirrido, tá vendo? Aqui, um Mini Cooper, ficou conhecido como o carro do Mr. Bean, esse sim, é de minuto. Esse é um carro pequenininho. Olha, deixa eu ver quantos quilos ele pesa. 610 quilos, olha aí. Motor, 804 cilindradas. Olha aí, 610 quilos. 79 o ano dele. Olha só, guerreiros. E a cor, esse amarelo aqui, esse amarelo, tipo amarelo puma, né? Sensacional, né? Olha o tamanzinho do carro, deixa eu ficar de frente com ele aqui. Olha o tamanho desse carro. Olha lá. Opa, pessoal passando aí, olha o tamanzinho do carro, olha o tamanzinho. pequeno, né? Então, aqui ó, aquele conversível que a gente viu de lá pra cá, pontinho conversível, Star Chief, 56, já é monstro, Cadê o peso dele? Esse não tem peso. Ó, câmbio dramático, o famoso câmbio automático. Sensacional, né? Sensacional. E eles, eu não trouxe o microfone, então eu espero que o áudio fique top. Não sei se vai passar por causa de tanta música no fundo, mas vamos fazer o registro, né? Ó, esse carro aqui, ó, também é um de fazer foto, tá vendo? Tem a metade. Agora chegou na parte que eu gosto. Os clássicos esportivos. Aí eu tiro o chapéu. Mustang, que é isso, né? Olha aí, GT. Mustang Clube do Brasil, olha só. Vamos fazer o BDA Clube do Brasil, bora? Olha, esse volante, Guedes. Impressionante, né? Vamos ver a ficha técnica do bichão aqui. Produção, 64, 73, motor V8, velocidade máxima de 200 km por hora, peso, 1.127 kg. Olha aí, Mustang Fastback, 1966. Sensacional, hein? E esse Corvette aqui, então? Que pintura é essa, meus amigos? Que pintura? Olha esse reflexo ali. Carro branco tem seu charme, né? Mas o tal do carro vermelho, carro amarelo, essas cores cítricas, é diferenciado, não é mesmo? o Corvette Stingray. Olha só. Interior, incrivelmente cinza. o que eu achei humilde nele foi o pneu. Olha que pneuzinho. bom ver a ficha técnica. Produção, 67,76, carroceria, dois lugares, 1.500 kg. esse ano aqui, E como acho, acho que a grande estrela do museu, uma Ferrari. Uma senhora Ferrari temos aqui. Como não podia deixar de ser, conversível. Não é o meu carro preferido. Eu não comprei o conversível, mas você vende ao vivo e a cor do negócio aqui, é top, guerreiros. É top. 75,85, motor 2.9, câmbio 5 velocidades, peso, 1.465 kg. Não tem a potência, né? Você tem sempre a potência. Mas acho que essa potência desse carro aqui tá virando a faixa de 380, 400 cv. Aquele interior, o caralho que tem isso que usa a Ferrari dos anos 80. Caramelo, com detalhes pretos. Quem segmenta as combinações aí, hein? Sabe que carro que tá me lembrando isso aqui? Aquele carro do Magnum. Será que é o carro do Magnum? Daquela série de TV, Magnum? O farol é escamoteável. Olha lá a frente. Olha a frente lá, ó. O farol é escamoteável. Ó, tão me vendo aí todo style. Olha a minha panca de turista aí, ó. Hã? Gostaram aí? Então, guerreiros. É isso aí, guerreiros. Tendo esse giro aqui. Quem gosta de lambreta aqui, ó. Vespinha aqui, ó. Uma sessenta e um. Não, olha só que coisa interessante. Tem a Vespa e tem a Lambreta. Eu achei que fosse sinônimos. Não. Ó, Lambreta. Olha aí, Lambreta. E a Vespa e a Vespa. Se alguém perguntar pra vocês, vocês já falam. A Lambreta tem o design aeronáutico. Olha o foguetão aqui, ó. E a Vespa, não. Então, vocês escolhem aí. Vocês querem uma Vespa? Opa. Uma Vespa ou uma Lambreta? O que vocês preferem? São duas motonetas independentes. Sensacional, hein? Sensacional. Olha aí. Top das galáxias. Então, guerreiros. É isso aí. E assim nós encerramos mais esse tour aqui. Mais essa viagem. Netão, cadê o boné da expedição? Esse boné aqui, dos Yankees. Quem lembra daqui de 90? Quem tinha um boné bordado dos Yankees? Era só fit de bacana. Só playboy tinha. Cheguei ali na praia, naquele souvenir. Tinha lá uma coleção de boné dos Yankees. Comprei logo uns 5. O cinza é meu. O de cinza. Comprei pros meus amigos e tudo. Então, guerreiros. O seguinte. Então, por isso que eu tô usando ele aqui. Eu vim aqui pra andar com ele. Beleza? Fiz esse giro total aí. Museu muito bom. Entrada. Achei o preço justo. Até tendo um combo aqui. Você paga a entrada do museu e do aquário. Num pacote só. Ficou, acho que 60 reais tudo. Pra entrar dos dois. Preço justíssimo. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Gostaram? Olha lá. Classic Car Show. Museu. Olha aí. E aqui tem o acervo do Ayrton Senna. Uma coisa que eu percebi também. O Ayrton Senna também tem a moral dele aqui, ó. Olha aí. Tem as miniaturas do Ayrton Senna aqui, ó. Vai serrar. Ayrton Senna. Olha esse capacete aqui, ó. Ó. Obra comemorativa. 25 anos do Ayrton Senna. Feito à mão em bloco de alumínio de madeira. Bloco único de madeira. Com customização em ouro. 23 quilates. Guerreiros, madeira e ouro. Esse capacete aqui, ó. Hã? Esse aqui é o 20... Foram feitos 25 unidades, ó. Esse aqui é o 23 de 25. Estamos diante de uma joia aqui. Beleza, Guerreiros? Ó. E essa foto aqui, tá moldurada ali porque ela tá autografada por Ayrton Senna. Olha lá. Tá vendo o autógrafo dele lá? Olha lá. Então é isso. Com o nosso grande do Ayrton Senna no final, nós encerramos mais esse dia da respeito de São Garbosa. Chique show. Águia auto-mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. O pessoal fica me olhando gravando aqui, ó. Será que tem alguém que me conhece do BDA aqui? Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da Expedição do Garbosa. Se Deus quiser ir aqui e abraço. Amém.